O Nubank não vale mais a pena? É isso que as pessoas estão dizendo no Twitter. Eu vou mostrar pra você qual é a vantagem do Nubank, o banco cuja vantagem é nenhuma. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra e hoje a gente vai tratar de um assunto que já faz tempo que eu tô querendo falar aqui, que é o fato que o Nubank já não é mais aquele serviço que antigamente todo mundo adorava, apesar do Nubank ser extremamente popular. Hoje, claramente, o Nubank foi ultrapassado pelos seus concorrentes, então é questão de ter, na minha visão, pra que o Nubank comece a observar um declínio. E isso não tem nada a ver com a Anitta, porque a Anitta era do conselho do Nubank, agora a Anitta não é mais do conselho, não tem nada a ver. Então, o problema do Nubank vai muito além dessas questões que a gente vê na publicidade. Na verdade, a publicidade do Nubank é o ponto alto, é o chamariz ali que realmente faz a diferença, porque quando a gente vê a forma como o pessoal da comunicação do Nubank lida com o público, é uma forma diferenciada, acaba gerando uma simpatia do público-alvo deles e tudo mais. Porém, a gente vai tratar desse vídeo hoje baseado nesse tweet que você tá vendo aí na tela. Então, esse tweet viralizou na internet, então a gente tá vendo basicamente isso, a vantagem do Nubank é nenhuma, né? Porque antigamente os cartões de crédito não eram acessíveis, tinha anuidade, não tinha conta digital, não tinha esse negócio de rendimento acima da poupança, não existia nada disso até um pouco mais de 5 anos atrás. Hoje, isso é o novo normal, então o Nubank já não é mais um grande diferencial. Hoje o Nubank é mais uma opção num mercado cheio de outras opções que são tão legais ou melhores que o Nubank. Porém, o Nubank foi o primeiro a popularizar esses tipos de serviço com investimento automático, que você coloca o dinheiro na conta e ele já rende 100% do CDI, algo que já mudou e nem é mais dessa forma, né? Já tratei disso nesse vídeo aqui. E o Nubank também popularizou o cartão de crédito, principalmente numa camada de pessoas que jamais usavam cartão de crédito antes. Isso porque o cartão de crédito do Nubank chegou cheio de diferenciais, você conseguia gerenciar tudo no aplicativo, era muito fácil, você solicitava o aumento de limite pelo aplicativo, você conseguia abater valores das suas contas se você adiantasse o parcelamento. Então tudo isso era muito bonito em 2018. Nós estamos indo para o final de 2022 e as coisas mudam. E aí eu vou lembrar, quem me acompanha há mais tempo, se você já me assiste há mais tempo aqui no YouTube, vai lembrar que eu fiz um vídeo, provavelmente em 2020, mas eu vou deixar na descrição aí, você assiste também, onde eu dizia, será que o Nubank é o destino ou é uma ponte? E naquela ocasião eu já questionava o Nubank no sentido de ser ou não um serviço que vai ficar presente para sempre com a gente, ou pelo menos por longas décadas, como foram os bancos tradicionais que estão aí até hoje. Será que o Nubank ia continuar com a gente nesses anos próximos? Ou será que o Nubank vai dar uma segurada ou talvez até uma descida? Hoje eu já acho que o Nubank está mais perto da descida do que de se manter no alto. Isso porque a gente vê notícias o tempo todo pipocando, como por exemplo, Nubank deu prejuízo de novo, o Warren Buffett tem prejuízo com o Nubank, é o investimento do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, um gênio dos investimentos, ele investiu no Nubank e aparentemente não está muito satisfeito com os rumos do Banco Brasileiro. E também a concorrência do Nubank é enorme e também o Nubank não lança novidades, as novidades do Nubank ou elas estão andando para trás ou elas são muito simples e a gente espera mais do Nubank, porque o Nubank foi muito disruptivo no começo, mas agora ele está muito empacado, ele está quase um bancão tradicional já. Então no vídeo que eu gravei lá atrás questionando tudo isso, eu dizia que o Nubank poderia ser uma espécie de Orkut dos bancos digitais, das contas digitais. Então você é jovem, você sabe o que é o Orkut, o Orkut é basicamente uma rede social que começou a viralizar no Brasil lá em 2004, 2005, e foi a precursora aqui no Brasil do Facebook. Então quando não existia o Facebook ainda, ou quando o brasileiro não havia descoberto o Facebook ainda, o Orkut era maravilhoso, todo mundo gostava, porque ele oferecia uma série de coisas que não existiam na internet até então. Porém, com o tempo, ali mais ou menos em 2010 para 2011, o brasileiro começou a aderir ao Facebook em massa, e o Orkut acabou indo para o buraco até chegar a um ponto que ele simplesmente acabou porque ninguém mais usava. Porque no Facebook tinha tudo aquilo que tinha no Orkut, e tinha muito mais, era mais organizado, e hoje as pessoas só falam do Orkut pelo saudosismo. Só isso. E o Nubank aparentemente está indo para o mesmo caminho, porque quando o Nubank começou não tinha mercado pago, não tinha IT, não tinha C6 Bank, não tinha Bits, não tinha Next, não tinha nada disso. Então agora, tendo essas e outras tantas contas digitais que oferecem as mesmas coisas que o Nubank e coisas além, por que a gente deveria continuar usando o Nubank e não mudar para um outro banco. Então, antes de entrar nos tópicos específicos para a gente ver se vale a pena manter o Nubank ou não, se inscreve no canal, clica no like, porque aqui eu trago dicas, informações, curiosidades do mundo da tecnologia e da economia. Na descrição eu vou te deixar um cupom de R$10 para gastar como quiser, pode pegar que é seu. Eu continuo usando o Nubank, não tem ninguém me pagando para falar mal do Nubank, até porque eu jamais iria aceitar pagamento para falar mal de ninguém. Eu mal aceito pagamento para falar bem de alguém, você que me acompanha sabe muito bem que é raro eu fazer publipost ou vídeo patrocinado, é muito raro, então eu estou falando como um cliente que está preocupado com o Nubank, porque eu sou o cliente do Ultravioleta do Nubank, eu uso menos do que o C6 Bank, que é o meu banco principal, mas eu uso, então eu tenho preocupação com o Nubank, porque eu acho que o Nubank não tem futuro. O Nubank empacou, eu gosto do Nubank, eu tenho um bom relacionamento com eles, mas eles não lançam serviços realmente que agregam valor mais. Já passou da hora do Nubank lançar uma tag de pedágio, não lançou, coisa que o C6 Bank já tem há mil e anos, já passou da hora do C6 Bank parar de cobrar taxa no saque, coisa que os outros bancos não cobram, e o Nubank cobra R$6,50 por saque, já passou da hora do Nubank lançar um plano de saúde ou alguma coisa que agregue um valor de saúde dentro do plano e não lançou, já passou da hora do Nubank lançar um programa de pontos que englobe todos os clientes, e não só aqueles clientes mais especiais que gastam mais. Aliás, o Nubank nem tem mais programa de pontos, tinha o Nubank Rewards, que era para os clientes que gastavam mais, hoje não tem mais esse serviço, que foi substituído pelo Ultravioleta, que já é um serviço de cashback só para quem gasta mais de R$5 mil por mês, porque é só para quem tem o cartão Ultravioleta, se você não tem Ultravioleta não faz sentido nenhum você pagar R$50 de anuidade, que no fim das contas fica mais caro do que o que você vai ganhar de benefício. Então o Nubank tem potencial, mas ele parece que não vai crescer. E o Nubank fica nesse ciclo de publicidade direcionada, eles querem agradar os jovens, que ainda são muito voláteis a certas questões ideológicas, então eles acabam abraçando aquilo que parece mais bonito, aquilo que parece que gera mais confete na internet. Então como o Nubank tende a agradar aquela parte da população que é mais identificada com a lacração, eu percebo pelos meus comentários do YouTube, eu que não sou uma pessoa politicamente posicionada, eu que voto no 00, eu que não tenho nada contra nem a favor para nenhum partido, eu que odeio igualmente a todos os políticos, percebo que o meu público não gosta da lacração. As pessoas que me seguem têm, em média, mais de 25 anos e menos de 40 anos, ou seja, é justamente aquele público que mais consome, porque é o público que está em plena idade de produção e está ali trabalhando bastante. Não são os mais velhos que já estão empresários e tudo mais, mas é um público que tem um poderio financeiro bacana, para começar uma família, para começar uma vida, comprar uma casa, comprar ou trocar de carro, enfim, esse é meu público. E a maioria dessas pessoas não gosta do que o Nubank faz, porque eles acham que quando o Nubank se associa com a Anitta, por exemplo, é negativo, ou quando o Nubank começa a fazer muita lacração, é negativo. Eu não estou falando mal da Anitta e nem mal da lacração, porque para mim, tanto faz. Porque o que me importa, de fato, é o serviço entregar. E o Nubank, ele entregava uma série de coisas que hoje ele já não está entregando mais, porque o que o Nubank fazia de diferencial não é mais diferente, é igual aos outros e abaixo dos outros. Então, o Nubank está precisando tomar um chacoalhão, alguém chegar a falar, acorda para a vida, para com essa ideia de, olha como é roxo, o futuro é roxo. E, claro, isso é muito pequeno, porque isso aí é uma publicidade para atingir jovem que não sabe usar o dinheiro, que não sabe como que deveria funcionar um cartão de crédito e acaba se afundando em dívida. E aí o Nubank vem com aquele papo de, vamos devolver aos brasileiros o poder sobre o seu dinheiro, e depois, todo começo de mês eu tenho falado disso aqui. Lá no Twitter mesmo, você entra e está lá no Trend Topics, o nome do Nubank, você clica lá para ver o que aconteceu e basicamente são os jovens dizendo que, este mês, Nubank, Deus lhe pague, porque eu não vou pagar. E muitas piadas como essa, porque as pessoas simplesmente não conseguem pagar, porque o Nubank liberou crédito aí para um monte de gente que não era para ter crédito. Mas eu, como cliente do Nubank, estou insatisfeito com os rumos que esse banco ou essa conta digital tem tomado, porque ele não está agregando nada. Agora ele mudou a interface, o aplicativo tem três abinhas, agora ele está com o serviço das caixinhas, eu até falei das caixinhas aqui, é bem-vindo, é uma evolução, mas ainda é muito pouco, até porque as caixinhas já existiam no N26, no Warren, no Neon, no Next, e não é exatamente uma novidade. É simplesmente o Nubank fazendo igual quando o Instagram aderiu uns stories que já existiam lá no Snapchat. Então, na real, ele está tentando forçar uma coisa que não foi ele que criou, é uma coisa que já existia nos concorrentes, mas ele vai fingir que foi ele que inventou ali as caixinhas, que são bem-vindas, eu digo de novo, mas não são uma novidade e nem colocam o Nubank à frente dos concorrentes, pelo contrário. Outra coisa, o Nubank mudou a forma do rendimento automático. Eu sempre indicava o Nubank para as pessoas mais idosas, porque os idosos não são muito, a maioria deles, acostumados com tecnologia. Mal alguns usam o WhatsApp, o Facebook e tal, eu estou generalizando, obviamente tem pessoas que sabem usar melhor do que outras, mas então quando eu falava assim, olha, abre uma conta no Nubank que qualquer dinheiro que você depositar ali vai render automaticamente, você não precisa se preocupar com nada. Agora não é mais assim, você tem que esperar 30 dias para o dinheiro começar a render. Se você movimentar o dinheiro nesse período, você não vai ter rendimento nenhum. Ai, mas ia comer o IOF, ai, mas ia comer o imposto de renda e agora diminuiu. Dá na mesma, você está perdendo centavos ou milhões. Você está perdendo, então não é um benefício. Estão tirando de você um benefício que foi o que o Nubank fez. Ele tirou um benefício. Ai, mas se colocar na caixinha o rendimento volta. É, mas aí você tanto faz usar o Nubank ou o Inter ou o C6 Bank ou qualquer outro que você vai lá e clica para investir o dinheiro. Aí nesse caso eu até recomendo que você use um outro banco que vai ter mais opções do que o Nubank. Então, para quem não tem muita aptidão com tecnologia, o Nubank era ótimo. Agora é melhor um PicPay, por exemplo, que o dinheiro rende também automaticamente. Ou o Mercado Pago, que o dinheiro rende automaticamente. Ou o It, que o dinheiro rende automaticamente. Do que o Nubank, que o dinheiro não rende automaticamente nos primeiros 30 dias. E aí você vai perder o rendimento se você movimentar esse dinheiro. Então todo esse vídeo, no fim das contas, é para puxar a orelha do Nubank e dizer, Nubank, você vai ser o novo Orkut se continuar assim. As pessoas não vão ficar sendo reféns de banco mais como os nossos pais eram reféns dos bancos que eles usavam. Hoje, o cara abre conta e fecha a conta sim no celular dele. Ah, Nubank não está bom? Cara, eu estou cansado de ver comentários nos meus vídeos de gente falando assim, cancelei o Nubank, abri conta no It e estou muito satisfeito. E os meus amigos também fizeram isso e estão todos satisfeitos. Então, Nubank, melhore. Por favor, porque os clientes estão com o saco cheio. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aí, você também está de saco cheio do Nubank? Assiste os vídeos que vão lá essa semana no canal que eu vou trazer dicas interessantes para você continuar tendo benefícios gratuitos no seu celular com as suas contas sem indicação de contas que vão me gerar remuneração, sem indicação de contas que vão me pagar comissão para eu falar bem delas. Isso tudo que eu falo aqui é com vontade de ajudar as pessoas. Até porque durante mais de 10 anos eu estive no YouTube fazendo vídeos sem ganhar nem AdSense. Então, eu não comecei no YouTube para ganhar AdSense. Eu não tenho um escritório, eu não tenho sócio, eu não trabalho para o estúdio, eu não tenho nada. Eu sou simplesmente uma pessoa sozinha que com muito esforço e com muita boa vontade e com muita dedicação fiz tudo isso aqui, que não é nada demais para muita gente. Mas eu tenho aqui meus 410 mil inscritos, eu tenho aqui minha audiência que não é a maior do mundo, mas ela é orgânica. Eu nunca comprei seguidor porque seria muito mais bonito eu chegar aqui tendo 2 milhões de seguidores ou 5 milhões de seguidores e tendo um alto número de visualizações por vídeo, porém de robozinhos. O engajamento lá embaixo, mas os números maquiados, né? Isso não vai acontecer no meu canal porque eu não estou preocupado em ter números, eu estou preocupado em qualidade. Então conta comigo, tamo junto. Agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau. E aí E aí Go, 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 go Amém.